Testemunhos Para fortalecer a sua vida Através do meu testemunho Que você possa ser abençoado Eu tenho um testemunho de provisão do Senhor sobre a minha vida Hoje é dia 16 de maio de 2020 Nesse ano que se iniciou Com essa pandemia Que está lastrando Nosso país Nossa nação E mesmo nessas dificuldades aí todas Podemos ver a mão do Senhor sobre nós Podemos ver o quanto a provisão dEle tem sido conosco E foi aí então que eu acabei Um tempo já desempregado E acabei voltando à indústria Nesse ano Após um tempo ficar desempregado aí E novamente entrei em uma multinacional aí E graças a Deus Nesse tempo que eu fiquei parado Não me faltou nada Graças a Deus nesse tempo que eu fiquei Sem um trabalho registrado Sempre tinha pessoas que ajudavam Sempre Deus colocando a provisão Diante de nós Eu louvo a Deus por isso E em meio pra gente ver a mão de Deus em nossas vidas Em meio a essa pandemia O Senhor abriu as portas Para mim Em meio a essa dificuldade toda aí Econômica do nosso país O Senhor abriu as portas E graças a Deus Hoje eu estou em casa Mas Todo mês está Tendo a provisão O salário está caindo Normal E A gente vê a mão de Deus A gente vê o agir do Senhor Com aqueles que são fiéis a Ele E que esse testemunho sirva de Fortalecimento pra sua vida Que esse testemunho sirva de Pra você Se fortalecer cada vez mais Com fé e esperança Que Assim como eu estou testemunhando Amanhã você também pode estar Testemunhando aqui Amém? Que Deus te abençoe Um grande e forte abraço